Mas é simplesmente que foi o jogo que eu narrei, então eu posso falar com mais propriedade da estreia do São Paulo na temporada, o São Paulo venceu o Santo André por 3x1 com uma grande atuação do Lucas, o Lucas cara, parece que ele não tirou férias né, que ele continuou treinando fisicamente, que ele continuou sabe, gostei do que vi do São Paulo, gostei do que vi do São Paulo, e a outra razão para eu começar falando do São Paulo é que o São Paulo teve o seu técnico sacado, faltando poucos dias para começar a temporada né, eu já falei aqui no meu comentário inicial que é muito difícil falar não para a seleção brasileira, eu acho que o Dorival tem todo o direito de ir para a seleção brasileira, mas o fato é que o São Paulo ficou ali, faltando poucos dias para começar a temporada, sem treinador, e acho que o São Paulo fez uma aposta bem interessante com o Carpini tá, bem interessante, falei no sábado na transmissão, que eu se fosse o São Paulo, iria atrás do Carpini, e se eu fosse o Carpini, eu toparia o São Paulo, eu até brinquei com o Mauro Betting, e ali na transmissão, porque a pergunta normal é, caraca, você teria ido atrás do Carpini, mas eu faço a pergunta também inversa, o Carpini fez bem em aceitar o São Paulo, e eu acho que fez, porque primeiro que evidentemente que é o sonho de qualquer treinador, você ter a oportunidade de dirigir um gigante, e o Carpini ainda não tinha tido, o Carpini ele tem trabalhos bem interessantes, os dois mais recentes subindo juventude, e levando água santa até a final do campeonato paulista, ambos no ano passado, e aí se você para pra analisar o Thiago Carpini, que é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, se ele tinha essa aspiração, e eu tenho certeza que ele tinha, de dirigir um gigante paulista, o São Paulo era a melhor opção, o São Paulo era a melhor opção, porque o Santos é uma temporada que o cara lá tem que ter casca, é uma temporada completamente diferente para o Santos, nós vamos falar aqui, o Palmeiras, qualquer um que entrar no lugar do Abel, quando o Abel sair, e vou falar da permanência do Abel aqui, quando a oportunidade surgir, qualquer um que entrar no lugar do Abel vai ter problemas, porque a régua vai estar lá em cima, vai ser tipo goleiro no lugar do Rogério Senne, que até hoje acho que o São Paulo não conseguiu, né? Corinthians também, porque teve experiências recentes com treinadores que eram apostas, apesar de praticamente todo treinador no Brasil ser uma aposta, mas ele teve experiências recentes com Fernando Lázaro, com Silvinho, com o próprio Thiago Nunes, que não deram certo, e o Corinthians vem de um período longo aí, sem títulos, o Duílio foi embora e não deixou um título na galeria do time principal masculino, lá do Parque São Jorge, então, o São Paulo, tendo conquistado um título inédito agora há pouco, tendo se reforçado, com a casca do Muricy Ramalho, para dar um respaldo ali, eu acho que o São Paulo fez bem em ir no Thiago Carpini. Eu acho que a bola da vez no futebol brasileiro, o técnico que todo mundo gostaria de ter, eu acho que é o Voivoda. Eu acho que o técnico, que todo clube, quando perde o seu treinador, ou quando quer demitir o seu treinador, quando ele olha para o mercado hoje, eu imagino que o Voivoda apareça como primeiro nome na lista, mas o Voivoda, mais uma vez, mostrou o seu comprometimento com o Fortaleza, com o projeto do Fortaleza, e ele merece muitos aplausos por isso. É muito legal ver a força que o futebol do Nordeste está conquistando nos últimos tempos. E nós vamos falar nisso. Não é à toa que eu passei um mês no Nordeste. Eu sou louco pelo Nordeste. Eu sei que tem gente que odeia. Mas eu adoro. Então, eu continuo achando que o Voivoda é o nome que aparece. Mas não é qualquer um que vai conseguir chegar lá no Fortaleza e tirar o Voivoda de lá, não. E ele já deu várias demonstrações. Já falei isso aqui várias vezes, ano passado, até no ano retrasado. O telefone do Voivoda vira e mexe, ele toca lá uma ligação interurbana. Um código 11, um código 21, 51, a galera do celular hoje em dia não sabe nem o que é isso, mas é o número que você usava para descarpar a outro estado. E ele continua, cara, abraçado com o projeto do Fortaleza. muito legal, muito legal. Mas a escolha do São Paulo, ela é muito interessante, gostei do que vi, sim, é um jogo de estreia, é um jogo, né, contra o Santo André, que não é um adversário que fez um Campeonato Paulista na temporada passada, Meeiro, uma série de Meeira, mas está aí, com boas opções, principalmente do meio para frente, perdeu o Beraldo, mas tem boas opções do meio para frente, com o Luciano, Caleri, chegada do Ferreirinha, tem que ver como é que vai ser aí o Rames, e a torcida do, ô, ô, Túlio, a torcida do São Paulo, cara, eu vou te falar uma parada, a torcida do São Paulo é um negócio sensacional, 45 mil torcedores, num sábado que caiu um toró, velho, uma chuva, aquelas chuvas de verão de São Paulo, que quem mora aqui em São Paulo está acostumado, pelo amor de Deus, o que choveu, e mesmo assim, mais de 45 mil torcedores, depois de uma temporada que o São Paulo teve a sua maior média de público da história. E é sempre legal falar, né, André, e trazer, porque tem gente que vai falar, ah, mas ano passado, foi campeão, não sei o quê. A torcida do São Paulo abraçou o time em vários momentos nessa fase difícil, teve médias altíssimas, mesmo quando o time não estava bem, não é porque agora a perspectiva é melhor do que antes, não, a torcida realmente tem feito a parte dela, tem comparecido em ótimo número. tanto que para uma estreia de temporada o jogo de sábado ele só não bateu o jogo da temporada passada, que deu mais de 50 mil no jogo contra o Ituano. você pode saber